E aquela energia Fui eu que estraguei tudo Fui eu que viajei na imaginação Fui eu que fiz gol contra Fui o meu próprio vilão Você até que me queria Mas nunca disse que me amava Eu tinha em minhas mãos um boi Achei que tinha uma boiada Não jurou amor pra sempre Não quis em que eu venha enganar Fui fundo nesse amor sozinho E sozinho vou voltar Coisa linda, gente! E o compositor também tá aqui, ó Esse carro não é fraco, tá? Fui eu que estraguei tudo Fui eu que viajei na imaginação Fui eu que fiz gol contra Fui o meu próprio vilão Fui! Você até que me queria Mas nunca disse que me amava Eu tinha em minhas mãos um boi Achei que tinha uma boiada Não jurou amor pra sempre Não quis em que eu venha enganar Fui fundo nesse amor Fui fundo nesse amor sozinho E sozinho vou voltar Você até que me amava Mas nunca disse que me amava Eu tinha em minhas mãos um boi Achei que tinha uma boiada Achei que tinha uma boiada Não jurou amor pra sempre Não quis em que eu venha enganar Fui fundo nesse amor sozinho E sozinho vou voltar Fui fundo nesse amor sozinho E sozinho vou voltar Viva o Daniel! Guilherme Santiago!